Música Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, estourba para pra olhar Exala flor onde passa, pétalas pelo chão Sua maior beleza é gostar de caminhão Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, estuba para pra olhar Exala flor onde passa, pétalas pelo chão Sua maior beleza é gostar de caminhão